Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro O Jogo do Assassino, escrito pela Dnayl Marsh. Desculpa, eu não sei falar esse nome. E se você tá chegando agora no canal, já peço pra você fazer aquilo de sempre. Deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e no final do vídeo quero ver seu comentário. Não esquece de me seguir também no Instagram e no TikTok, o link tá na descrição, então eu tô sempre fazendo conteúdo por lá. E eu quero muito falar desse livro pra vocês. Vocês notaram que eu faço tudo rosa pra combinar com a capa? Eu sempre tento fazer a minha roupa e o cenário é parecido com a capa. Não sei se vocês já notaram, mas é uma coisa que eu tento fazer, enfim. Sabe aquele jogo de detetive? Que nada mais é do que quando as pessoas se unem e aí tem um assassino e aí a pessoa mata alguém só, sei lá, encostando no ombro sem ninguém ver. E aí todo mundo tem que descobrir quem é o assassino, tipo um almo-girls da vida, né? Então, esse livro foi escrito em 1934, há muito tempo atrás, e esse jogo já era uma febre nessa época. Lembrando que nessa época era o auge da Agatha Christie e de outras autoras de mistério, mas a Agatha Christie só ficou realmente famosa após a morte dela. A Agnaio, que é essa moça que eu não sei falar o nome dela, ela era da Nova Zelândia. E era difícil conseguir alguma visibilidade naquela época morando na Nova Zelândia, né? Mas ela conseguiu, ganhou alguns prêmios e foi realmente reconhecida por ser uma das damas do crime. A gente reconhece a Agatha Christie como a dama do crime, mas esse livro, ele explica que na verdade existiam quatro damas do crime e a Agnaio era uma delas. Então, nesse livro, a gente acompanha a história do Nigel. O Nigel recebe um convite do primo dele pra ir pra uma casa de um senhor, do qual esse primo sempre vai, e aí se reúnem sempre as mesmas pessoas. Eles gostam de passar o tempo, conversar e, claro, jogar o jogo do assassino, porque esse jogo é uma febre. E aí, o Nigel fica meio assim, mas ele resolve ir. E aí, claro, a casa maravilhosa, a mansão cheia de quartos, muitos funcionários, né, pra servi-los e tudo muito chique, muito rico. Na hora do jogo, todo mundo se prepara e tal. O Nigel, inclusive, já notou uma menina que ele achou linda, que é a sobrinha do dono. Não tem como dar errado, né, Nigel? Pelo amor de Deus, podia escolher alguém melhor, mas ele achou ela super bonita. Então, ele já queria ficar um pouco perto dela pra ver se criava um romance e tal. E a regra era, quando o assassino encostasse no ombro, a pessoa ia cair fingindo de morte e ele ia apagar a chave geral. Aí todo mundo ia fazer uma contagem, tipo, opa, o assassino entrou em ação. E aí, depois de dois minutos, o assassino acendeu e as luzes de novo. E todo mundo ia se encontrar na sala pra tentar descobrir quem era o assassino, fazer um julgamento, terminar o jogo, né? Só que na hora que as luzes se apagaram e o pessoal se reuniu na sala, o corpo que jazia no chão realmente estava morto. E essa pessoa que morreu era o Charlie, o primo do Nigel. Então, nessa hora, o jogo passou a se tornar realidade. Nessa hora, entra em ação o detetive Alin, eu acho que é assim que se pronuncia, que nos 32 livros que a Nigel escreveu, o detetive Alin tá em todos. Ele é tipo um Hércules porô com um Sherlock Holmes, sabe? Ele é todo, assim, sério e meio prepotente, meio grosseiro, mas ele é extremamente genial e consegue captar o nuance das pessoas, da situação, só observando a cena e o jeito que as pessoas reagem, sabe? Eu gosto muito de detetives desse tipo. E aí ele começa a investigar o crime. Ele decreta lá um termo que eu não vou saber jurídico, que da época, em que as pessoas eram obrigadas a ficar na casa por três dias. E ele tinha três dias pra descobrir o que aconteceu. Quem matou, como e por quê. Até então, eles primeiro precisavam descobrir quem era o assassino do jogo, né? Porque não necessariamente o assassino do jogo foi o assassino da vida real. A pessoa pode ter aproveitado a situação que todo mundo tava na brincadeira pra matar. E aí, gente, essa história não tem nada de simples, assim. Todo mundo tem motivos pra ter matado o Charlie, o primo do Nigel. O Charlie também não era for or que se cheia. A história envolve temas amorosos, envolve revolução da Rússia e clubes secretos e traição e mentiras e segredos e problemas financeiros e tudo que uma história de mistério junta que a gente adora. É claro que eu não vou contar o final pra vocês, vocês vão precisar ler pra descobrir quem matou, por que e como. Mas é aquela história que todas as pistas estão no livro. Se você tiver a mente, assim, sagaz, você consegue decifrar de primeira. Claro que eu não consegui. Mas você é sempre levado pra direção errada, sabe? Mas, assim, é muito divertido. Então é isso. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E também de me seguir no Instagram e no TikTok, o link tá aí na descrição. Esse livro, a Harper Collins resgatou, né, de 1934. Fez essa nova edição super linda. E tá dentro da categoria Clube do Crime. Onde eles resgatam obras mais antigas, que são sobre, enfim, crime, suspense, trilhas, investigação, romances policiais. E aí eles dão essa nova formatação pra que as pessoas sejam incentivadas a lerem livros que já fizeram sucesso no passado e que hoje são esquecidos. Então a Gnael, ela é uma Agatha Christie da vida. Ela só não teve o mesmo reconhecimento. Então é super importante que a gente incentive a leitura de pessoas que também fizeram história, sabe? Eu fiquei muito feliz que eu conheci esse livro. A capa é dura, é maravilhosa. E é linda, a diagramação, a arte, eu gostei demais. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!